Essa pitucar doida? Ai, ai, ai. Deixa eu ver o que ela tá aprontando. Tem que vigiar, gente. Tem que vigiar. Quem tá aprontando? Gente, eu não tô acreditando. Meu Deus do céu. Eu tô até arrepiado. Ela, na hora que eu abri o portão, ela acho que deve ter vindo muito rápido. E veio cá e apanhou a focinheira. Porque eu não vi ela. E ela... Eu tô juntando a história. Porque agora ela foi ali dentro e pegou um pedaço da focinheira que tava lá. Gente, ela é muito esperta. Eu tô encabulado. Porque eu não vi ela. Porque todo mundo vem pra poder me cumprimentar. Ela não veio. Ô, pituca. Não tô gostando desse comendo pano, não. Pode me dar isso aqui. Sua comedora de pano. Tchau. Obrigado.